Olá meus amigos GT1Lives, muito bom estar de volta aqui com vocês, trazendo mais um vídeo inédito, vídeo que você só encontra aqui, conteúdo de primeira qualidade, S22 Ultra, Motorola Edge 30 Pro, os dois smartphones mais poderosos em território nacional, ambos tem o processador mais rápido do mundo Android, Snapdragon 8 geração 1. S22 Ultra vocês já sabem, tem uma excelente câmera, uma excelente tela, uma canetinha S-Pen que te dá inúmeros recursos, mas também é um preço bem salgado em comparação com o Edge 30 Pro. E a pergunta que não quer calar, será que ambos por terem o mesmo processador terão o mesmo desempenho? Ou ainda, será que terão a mesma eficiência energética? Eu presumo que não, ambos possuem como sistema operacional o Android, mas o Android modificado de suas respectivas fabricantes, My UX da Motorola, OneY da Samsung. Por isso, eu acho que vai ser bem bacana fazer esse teste nesse vídeo, em igualdade de condições, testar o desempenho deles e também eficiência energética, avaliando quanto eles conseguem gravar em alta resolução. Vamos lá? Vem comigo! Aí está, pessoal, dois dos smartphones mais rápidos do Brasil hoje, S22 Ultra e Moto Edge 30 Pro. Temperatura inicial de 32,5 graus para o Edge 30 Pro e 35 graus para o S22 Ultra. Vejam aí que segundo o site Benchmark e AnTuTu, são o terceiro e quarto mais rápidos smartphones com melhor processamento do mundo. Com 974 mil para o Edge 30 Pro e 938 mil para o S22 Ultra. Vamos ver, né, galerinha? Ambos os smartphones carregados em 100% com o mesmo processador, o mais rápido do mundo Android, Snapdragon 8 geração 1. Ambos estão com a tela no brilho no máximo e vamos colocar agora para rodar o aplicativo AnTuTu, tirando ao mesmo tempo da tomada os smartphones. Fim do primeiro teste, 962 mil pontos para o Edge 30 Pro, 8 mil pontos a menos do que indicava a pontuação média dele ali no AnTuTu. Então está tudo em casa, conforme o script. Já o S22 Ultra acabou com 903 mil pontos, essa primeira parcial, 35 mil pontos a menos. Vamos continuar com o teste. Fim da segunda parcial, caiu mais de 40 mil pontos o Edge 30 Pro com 916 mil pontos. Já o S22 Ultra teve uma queda ainda maior, mais de 100 mil pontos de queda no segundo Benchmark, eles um pouquinho mais aquecidos. O Edge 30 Pro com 90% e o S22 Ultra com 92%, condizendo aí com o nosso resultado, né, aquele que desempenha melhor, consome mais. Vamos tirar a temperatura parcial, o Edge 30 Pro com 45 graus, enquanto o S22 Ultra está com 40 graus Celsius. E vamos agora para mais um teste de AnTuTu. Vamos para a nossa terceira parcial, o Edge 30 Pro caiu em mais de 20 mil pontos, 897 mil pontos no AnTuTu, enquanto o S22 Ultra fez 789 mil pontos, caiu um pouco mais de 10 mil pontos, com uma distância entre eles de mais de 100 mil pontos. Como está bom, como está liso esse Android My UX da Motorola, lembrando que é o mesmo processador, hein, galerinha. A mesma memória interna, 256 gigas e a mesma memória RAM, 12 gigas. Agora falando em bateria, 89% para o S22 Ultra e 85% para o Edge 30 Pro, aumentando a diferença de consumo aí também, hein. A temperatura continua em 45 graus no Edge 30 Pro e 39 graus no S22 Ultra. Vamos agora ver como esses dois smartphones se saem gravando em 8K. Apesar de ambos terem o mesmo espectro de 18 bits do Snapdragon 8 geração 1, com certeza o software pode fazer a diferença no gerenciamento de energia. E se você acompanha até aqui, deixe o like, se inscreva no canal, não custa nada, meu amigo. E aos 6 minutos de teste, gravação interrompida automaticamente pelo Edge 30 Pro devido ao aquecimento. Por mais que eu tente colocar para gravar em 8K, ele não aceita a opção e vai automaticamente para o 4K. Bom, então vamos continuar gravando em 8K com o S22 Ultra e em 4K com o Edge 30 Pro, com o objetivo de não interrompermos o teste. 69% de bateria é de 30 Pro após passar por 3 testes de AnTuTu e meia hora de gravação com 6 minutos em 8K, 24 minutos em 4K. O S22 Ultra está com 72%. Vamos tentar mais uma vez gravar com os dois smartphones em resolução 8K e aí sim a gente faz uma análise melhor do resultado. Dessa vez, Motorola Edge 30 Pro para a gravação aos 9 minutos. Vamos parar a gravação também do S22 Ultra, ver a bateria e ver como é que está a questão da temperatura. Temperatura do Edge 30 Pro em 49 graus e do S22 Ultra em 42 graus e meio. Bateria do Edge 30 Pro em 61% e do S22 Ultra em 67%. Bom, pessoal, pelo teste podemos perceber que o Edge 30 Pro se saiu melhor no desempenho. Claro, podemos fazer outros testes, avaliar com outros jogos. A gente sabe que é o mesmo processador, pode ter um desempenho melhor aqui e outro ali. Mas hoje foi a vez do Edge 30 Pro em desempenho sair melhor. Já em eficiência energética, quem se saiu melhor foi o S22 Ultra. Ele conseguiu gravar de forma instável em 8K o tempo inteiro. Enquanto o Edge 30 Pro aqueceu, tive que gravar em 4K e ainda consumiu mais bateria. Então fica a pergunta. S22 Ultra, maior eficiência energética, mais recursos e mais caro. Edge 30 Pro, melhor desempenho. Qual dos dois você pegaria? Deixe aí nos comentários. Não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, nos ajudar a fazer desse projeto independente e voluntário algo cada vez mais profissional. Temos rifa rolando, a rifa mais barata da internet, apenas R$ 9,00, Redmi Note 11. Link aí na descrição. Um grande abraço, meus amigos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.